Música Bom, eu sigo trabalhando forte, sei que o Isaac é competente ali na frente, infelizmente a bola não está entrando, a gente cria, mas não está conseguindo pôr para dentro a bola, mas o que não pode faltar é o trabalho, a dedicação, tanto dele quanto a minha, tem o Willian também, que vem trabalhando, mas eu estou na expectativa de poder jogar, de poder atuar, jogar mais tempo, poder fazer gol também, que é o que o time está precisando, já que teve essa saída do Alemão, sobrou a responsabilidade ali para mim, para o Isaac, para o Serginho também, Samuel, o pessoal da frente ali para fazer os gols, eu sigo trabalhando, eu espero que a minha oportunidade vai chegar, eu acredito, porque estou trabalhando duro e o Márcio vem, o Márcio vem conversando, vem falando comigo no dia a dia, porque ele não quer perder ninguém, né? Então, às vezes a gente fica meio que chateado assim, mas o que não pode faltar é o nosso trabalho, então eu estou ali, estou trabalhando, eu espero ter a minha oportunidade, e quando eu tiver ela, poder ajudar o Botafogo da melhor maneira. Agora, a gente vê que o Botafogo vem de cinco jogos sem vencer, né? Quatro empates e uma derrota, e fazendo poucos gols, diferente do que estava fazendo no começo do campeonato, cinco na portuguesa, seis no Guaratinguetá, você acha que a que se deve essa queda de número de gols ali, você como um dos homens do ataque do Botafogo? O que você acha que aconteceu para o Botafogo deixar de fazer esse número de gols? Bom, quando eu cheguei, eu tinha pegado alguns jogos assim, de lá para trás, que foi essas goleadas, e depois teve essa nossa queda de rendimento. Eu acredito que falta um pouco mais de frieza ali para nós, para nós podermos fazer os gols, porque criar o nosso time cria, e nesse jogo aconteceu uma movimentação boa do Isaac e uma triangulação boa do nosso meio campo, onde surgiu a oportunidade de fazer o gol. E ali ele acabou sendo infeliz, não conseguiu fazer o gol, o goleiro pegou, mas o importante foi o que nós criamos. E é o que está acontecendo, a gente cria, consegue criar boas oportunidades, mas está faltando um pouco mais de frieza para nós podermos fazer o gol e tirar esse piso que está acontecendo de empate, e há cinco jogos a gente não conseguiu fazer os pontos, que é necessário a vitória. E agora contra o Ipiranga é um jogo onde a bola vai ter que entrar e onde o Botafogo vai ter que sair com esses três pontos. E eu acredito que a nossa vitória vai chegar a partir de domingo. Falando desse jogo do Ipiranga, você acha que essa pressão em cima de vocês, jogadores, a pressão da torcida, a bola às vezes não entra e o torcedor fica mais bravo ainda e a pressão aumenta? Isso pode atrapalhar um pouquinho vocês na hora de fazer o gol ali? Enfim, a pressão da torcida agora está forte e essa vitória contra o Ipiranga é importantíssima, né? Bom, se tratando dessa pressão do torcedor, eu acho que é assim mesmo, é normal. Se tratando de um clube grande, o Botafogo, um clube onde tem uma massa de torcedor apaixonado, é assim mesmo, é normal a cobrança. Mas eu acredito que neste jogo a gente vai conseguir os nossos três pontos para nós ficarmos mais perto dos nossos objetivos na competição. E eu tenho certeza que o torcedor botafoguense vai estar nos apoiando, sim, claro, cobrando, mas eu acredito que esse apoio da torcida vai ser fundamental e eu não tenho dúvida que eles vão apoiar nós aos 90 minutos. Bruno, eu me lembro que quando você chegou aqui ao Botafogo, você se apresentou até como um segundo atacante, talvez, um atacante de beiradas, mas hoje no jogo treino você foi ali mais centralizado, com o Serginho aberto numa ponta e o Carlos André aberto na outra. Jogando como um nove ali, fazendo pivô, até pela sua boa estatura, é uma posição que você atua naturalmente, não tem problemas para você jogar com esse camisa nove? É onde você mais gostaria de atuar, talvez? Bom, ele falou comigo antes para eu poder fazer essa função, mais um pivô ali, mas tendo liberdade para cair pelos lados. Eu já joguei, confesso que já joguei assim, não é a minha, mas eu venho trabalhando, então, se ele acha que que eu tenho que estar ali jogando dessa função, eu quero também poder ajudar. Conforme, como eu cheguei aqui e disse que eu vim para poder ajudar o Botafogo, então eu vim para poder ajudar. Se eu não jogar nas laterais, aberto, ou eu jogar centralizado, eu quero dar o meu melhor para o Botafogo. E aí